Novinha Pra nóis não tem fim de semana, todo dia é fequinha Quer brincar, brincar com nós, ainda traz a amiguinha Novinha Pachubumbum 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 Elas querem bater o bumbum, tá chegando o carnaval Então vem bater o bumbum diretamente no meu Tava eu e o DJ, o motorista e mais um Chama ela, chama ela, pode vir bater o bumbum Chama ela, chama elas, pode vir bater o bumbum Fabiá Pachubumbum Pachubumbum